Excelentíssima senhora presidente Elza Romoda, nobres colegas vereadores, público aqui presente, internautas, rádio-ouvintes, funcionários desta casa, meu boa noite. Gostaria de agradecer aqui a presença da presidente do bairro Jardim Guaíra, senhora Ivone, vice-presidente, a Tereza, e também a Maria, que é participante da chapa, que venceu as eleições recentemente, o ex-presidente do bairro Ricardo Xavier, a guarda municipal e demais presentes. Dizer à senhora Ivone que nós sabemos da dificuldade que vocês vão enfrentar pela frente, mas que nós, do Poder Legislativo, estaremos de portas abertas, assim como eu, como todos os vereadores, para apoiá-los nas medidas legais e cabíveis, dentro da legalidade. Dizer também que estarei entregando em mãos as indicações daquele bairro, por mim, realizada, junto aos demais vereadores da localidade, o pastor Gilmar, a vereadora Elza, que só tem a fortalecer o trabalho em conjunto na nossa região, assim como nos demais bairros da cidade também. Marlene da Costa também. Obrigado. Pessoal, quero dizer também que estive no domingo, estive participando, fui convidado, e eu que fazia dias que não ia na igreja, pastor, anos, eu fui na igreja, na terceira igreja do Evangelho Quadrangular, quero aqui agradecer a acolhida que eu tive naquele local, na pessoa do pastor Pedro Paulo, da pastora Terezinha. Quero dizer que eu me senti muito bem naquele local, na presença das pessoas que estavam ali na acolhida, principalmente na presença de Deus que a gente pode sentir nesses locais. Então, deixo aqui o meu abraço ao pastor Pedro Paulo, da terceira igreja do Evangelho Quadrangular, a pastora Terezinha, a Claudete também, e todos os seus familiares, como os demais membros que estavam lá naquele momento. Gostaria de dizer também, pastor, que lá no nosso bairro, acho que o pessoal não bastasse estar jogando lixo lá no ecoponto, lixo doméstico e queimado, não sei se o senhor reparou naquela esquina lá da casa, do bairro Jardim Guaíra, também ontem à tarde teve uma queimada, o fogo estava muito alto, então nós temos que pedir, gente, a colaboração de todos. Pedir aqui a fiscalização, a intensificação da fiscalização dos fiscais do município, mas quero dizer que todo cidadão é fiscal, todo cidadão tem a obrigação de fiscalizar. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se simplesmente jogarmos as obrigações nas costas das outras pessoas, como muitos assim o fazem. tiram as responsabilidades das costas e simplesmente jogam nas costas das outras pessoas, nos presidentes de associações, nos vereadores, no prefeito, nos secretários. Como o pastor disse, nós temos que trabalhar em conjunto para buscar a melhoria da nossa cidade, e essa melhoria só vai se objetivar com a união de todos. Então eu peço a cada cidadão que fique atento. Viu o vizinho colocando lixo? Entrega ele. Fica com dó, não. Entrega ele, porque ele vai colocar fogo lá, naquele lixo doméstico, a fumaça vai na tua casa, entendeu? Vai prejudicar a tua saúde, a saúde do teu filho, do teu pai, da tua mãe, e ainda vão jogar a culpa em pessoas que não têm nada a ver com a situação. Então, gente, vamos intensificar os vizinhos, vamos intensificar a fiscalização, e os fiscais da prefeitura também. Intensificar a fiscalização. Já que colocou esses ecopontos e que as coletas estão sendo realizadas só nessa programação, então vamos intensificar. Nosso bairro mesmo, Jardim Guaíra, ali tem um ecoponto, então vamos fiscalizar, ver quem está cortando e jogando, porque muita gente não está jogando no ecoponto, está jogando na frente das casas e está deixando os bairros a coisa mais feia do mundo, que não é culpa também do Poder Executivo, sim de uma má programação do que nós, como cidadãos, temos que fazer e nos organizar para a gente viver em uma comunidade melhor. Quero dizer aqui também, e parabenizar a nossa presidente pelas palavras, na passagem aqui do chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, o qual a mesma solicitou dessa grande figura, dizemos assim, do homem que está com a caneta na mão, novas viaturas, entendeu? E mais estrutura a nossa polícia, que nós temos que acreditar na nossa polícia, nós temos que acreditar nas nossas autoridades, nós como cidadãos, e também fazer a nossa parte. É tudo um conjunto. Nós sabemos que a polícia hoje, a polícia, como os órgãos de segurança do nosso município, estão trabalhando amarrado, muitas vezes sem viatura, viatura quebrada, muitas vezes sem combustível para ir atender as demandas, entendeu? Então nós temos que intensificar e fortalecer essa cobrança, assim como foi feito pela nossa presidente, em nome dos demais vereadores, que fomos bem representados naquele momento. Parabenizar também a Guarda Municipal, novamente, pela formação do curso de capacitação, onde nós tivemos a honra de estar presente e fomos bem recebidos. Parabenizar também o Poder Executivo e aos organizadores daquele belíssimo evento. Gostaria de deixar também o meu pesar aos familiares da senhora Maria José, do Paulinho, taxista, e à família Biazati. Eu deixo aqui os meus pesares, nesse momento não tenho muita palavra, só Deus mesmo para confortar o coração de cada familiar. Quero dizer que participei também, na terça-feira passada, da reunião do Conselho Municipal de Saúde, o qual convido todos os moradores, todos os guairenses, para poder participar do Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão muito importante nas decisões de saúde tomadas em nosso município. É um conselho que, às vezes, muitas pessoas não sabem nem o que significa, mas as decisões tomadas ali, as decisões ali, aceitas, elas vão refletir futuramente. no qual foi colocado pelo Gonçalves e pediu para transmitir o recado a respeito das mulheres que queiram fazer as mamografias. Mulheres a partir de 40 anos não precisa de pedido médico para poder estar fazendo a mamografia, só chegar no postinho, na unidade de saúde do bairro e solicitar que quer fazer a mamografia e, assim, será encaminhada. Isso segundo o secretário de saúde, o Gonçalves, que estava no momento. Foi dito também a respeito do preventivo que mulheres a partir de 25 anos também não precisam nem de pedido, só chegar na unidade de saúde e fazer a solicitação a qual as unidades estarão encaminhando. Nesse contexto todo, também vemos umas unidades de saúde deficientes, algumas doentes que estão precisando de um olhar para a atenção primária. Volto a dizer aqui, são críticas construtivas, não me vejam como oposição ou crítico, simplesmente eu transmito aqui os recados das realidades vividas nestas unidades e das pessoas as quais me procuram em rua em rede social no meu telefone para questionar. Então eu estaria sendo injusto se eu não falasse aqui essas situações. Se eu ouvisse na rua a reclamação de um morador, de um usuário e porque eu sou amigo do secretário, porque eu sou amigo do prefeito, entendeu? Eu não dissesse. Nós temos que trazer, sim, aos conhecimentos das autoridades competentes, porque são elas que têm os poderes nas mãos de estar resolvendo e tirando o anseio e o sofrimento dos problemas diagnosticados nas unidades de saúde e em todos os estabelecimentos de saúde. Peço um minuto, senhora presidente, para concluir. Mais um minuto, vereador. Obrigado. Na ocasião também, o senhor Gonçalves, foi dito, pelo senhor Gonçalves, que as pessoas têm que procurar a porta de entrada do SUS, que é o sistema único de saúde, para realizar tais atendimentos, entendeu? Eu, como crítico e também conhecedor de fatos reais, indaguei ele que várias pessoas estão procurando a unidade central de saúde, estão procurando a porta de entrada do SUS, só que não estão conseguindo vazão. Elas buscam, saem com os encaminhamentos, entendeu? E ficam presas, pastor. Porque, como expliquei para ele, a própria secretaria não tem condições de dar tanta sustentabilidade a tantos problemas, as quais ficam presas e não conseguem vazão. Então, elas estão buscando, sim, a porta de entrada do SUS. Eu termino essa explicação nos minutos finais. Obrigado. Obrigado, senhora presidente. Retorno a essa tribuna para minhas considerações. em relação no que eu dizia, entrei naquele momento da reunião do conselho, indaguei ao senhor Gonçalves justamente isso, que as pessoas estão indo para entrar pela porta do SUS, não estão entrando pela janela, mas nesse mesmo momento que elas entram na porta pela consulta através do postinho e que são encaminhadas para alguma especialidade a quais o município não tem condições de suplir toda essa demanda, essas pessoas ficam sem vazão. Muitas vezes, pelo que eu estou entendendo no sistema, a pessoa tem que ficar olhando o teu parente, o teu irmão, a estar sofrendo um mal e aguardando tanto tempo, pastor, entendeu? Para estar tendo acesso a essa consulta. Então, é isso que nós estamos questionando aqui. A pessoa chegou ali numa especialidade que o município não tem como oferecer naquele momento. Vai oferecer daqui três meses, quatro meses. Por que que essa pessoa não tem direito se ela pagar uma consulta? Por que que essa pessoa não tem direito num exame? Isso são regras? Não. Ele me mostrou um monte de lei aqui, mas eu também achei a lei que diz ao contrário. Então, nós estamos no debate. Mas por que que eu faço essa crítica? Uma crítica construtiva. Uma crítica construtiva, pastor. Porque muitas vezes a pessoa tem aquele dinheirinho juntado ali que junta com a família para poder pagar uma consulta. mas ela não tem condições de dar sequência no tratamento. Então é isso que nós estamos pedindo. Estou pedindo aqui, não vou pedir nem mais para o secretário, vou pedir diretamente ao prefeito. Senhor prefeito, o lema da nossa, não foi da sua, da nossa, porque eu te abracei e fui junto contigo para a rua. O lema da nossa campanha foi as pessoas em primeiro lugar. Eu vou dizer isso com o coração partido agora, mas de momento eu não estou vendo isso. Sei que o senhor pode estar fazendo de tudo, o secretário pode estar fazendo de tudo e buscando melhorias no conjunto, mas nós temos que se atentar quanto a esse quesito, que sempre foi atendido. Pessoas simples, pessoas pobres, pessoas humildes, que estão entrando sim pela porta do SUS, não estão entrando pela janela, não estão entrando pela porta do fundo, não estão indo consultar particular primeiro para depois trazer o exame ali. Elas estão procurando esse atendimento, mas estão precisando de uma vazão e essa vazão para esse atendimento quem vai dar é a secretaria. Se os moradores não poderem contar com a secretaria de saúde, tudo bem, se eu fui lá, consultei com o articular, igual ele mesmo questionou, eu tenho Unimed, eu fui lá, não estou querendo dizer dessa situação, a minha briga é, a pessoa foi no postinho de saúde e saiu com o encaminhamento, a consulta especializada só tem para daqui três, quatro meses, a pessoa não tem condições de esperar, você vai ver tua mãe ali se arrastando no chão? Espera, não, só tem daqui quatro meses, mas se eu for lá pagar uma consulta agora, eles não vão me atender. Duvido aqui quem vai ver tua mãe, teu parente, teu filho se arrastando ali, entendeu? E não vai juntar um dinheiro emprestado com qualquer um e pagar uma consulta. Duvido. Mentiroso quem dizer que vai ficar vendo e não vai fazer nada. No entanto, pessoal, torno a repetir. Se você for com o dinheiro encostado da consulta e for lá, lume. E depois trazer, ah, o doutor me pediu essa ultrassonografia aqui. Volta lá. Foi particular? Nós não vamos atender. E nós, vereadores, todos, como representantes da nossa população, nós não podemos admitir isso. Nós estamos sendo falhos, nós estamos sendo fracos, nós estamos sendo covardes se fecharmos aos olhos quanto a essa situação. Ninguém aqui está querendo engessar ninguém. Nós estamos querendo ver um governo que vá para frente, um governo que caminhe como nunca de projeto do município, do executivo, foi negado aqui, como vocês muito bem sabem. Esse ano já foi realizado só de extraordinárias para estar votando aqui projeto da saúde porque não podia ficar parado. Então aqui não tem senhores e não tem senhoras para engessar, não. Não tem senhor e não tem senhoras aqui para fechar os olhos para a população que colocou todos nós aqui. Nós temos que ser coerentes, nós temos que ser responsáveis porque essa situação eu estou brigando aqui faz tempo e eu espero contar com o apoio de todos vocês porque o que está mais judiando peço um minuto para finalizar a senhora presidente. Mais um minuto, vereador. Obrigado. Porque nós vemos, não somos só críticos, nós vemos a nossa saúde teve grandes avanços e vai ter mais ainda. Só que isso que acontece no ponto citado atrás, isso é retroceder. E nós, como autoridades, nós não podemos admitir esse retrocesso. Temos que estar atentos ao crescimento, assim, que é o que nós desejamos para toda a nossa cidade. e dizer também no projeto de lei, peço a criação do projeto de lei que regulamenta o tempo nas farmácias, o tempo de espera nas farmácias, porque tem gente que larga o carro ali na frente da farmácia e vai lá para o Moarama e daí depois o proprietário fica ali tentando vender o remédio e ninguém consegue estacionar. Pessoal, Deus abençoe a todos, um bom retorno para os seus lares, muito obrigado.